Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, algo do gênero, sou o Yokai, mais vídeo aqui no canal Feira da Vida, o dia da vez é uma F, um aforismo filosófico, Star Wars, Star Wars, terceira temporada, episódio 2, eu não tinha essa frase, essa frase eu devo ter pulado, não sei o que aconteceu, mas eu perdi, então eu descobri ela agora, eu ia fazer a do 3, mas aí eu fui ver direitinho e de fato a do 2 é diferente da do 3, a frase em questão é essa aqui, lutar uma guerra testa a habilidade de um soldado, defender sua casa testa o coração de um soldado, é uma tradução meio fácil de fazer, a frase não é tão difícil, a frase não é complexa, ela é delicada, ela é uma coisa muito íntima, uma frase interessante, eu acho que a tradução é essa, eu fiz tradução, não é uma tradução equivocada nem nada, porque a frase é simples, então o que a gente tem aqui? É uma frase um tanto quanto literal, não tem como fugir muito do contexto dela, contexto é central, soldado, a gente até pode fazer metáforas ou incompreensões de um soldado em outros ângulos, que eu vou tentar fazer também aqui, mas de maneira bem seca e bem direta é, você tem um conflito e você tem alguém que é, alguém que combate junto ao conflito, que é um lutador, um combatente, no caso um soldado, mas é um guerreiro, você pode entender como um guerreiro, ou como um herói, entre aspas. De um modo ou de outro, é alguém que tem uma parte, um lado a defender, e que no campo de batalha, que é o campo onde ele efetiva a sua função de combatente, ele aplica as habilidades que ele possui. Se você está numa guerra, guerra mesmo, no sentido mais literal, você for uma guerra mais antiga, medieval, as suas habilidades de esgrima, a sua força física, a sua, sei lá, resiliência, ou mesmo constituição física, que é a sua musculatura, flexibilidade, às vezes a sua habilidade em lidar com, sei lá, a geografia do lugar, a sua estratégia em pontos vitais do oponente, ou em, sei lá, estratégia tática de lidar bem com a geografia mesmo, tinha uma árvore, uma moita, pedras, poeira. Soldado não necessariamente é o caráter em pessoa, você pode sim usar estratégias que lidam, que propõem vitória, mas uma vitória desonrosa. Como, por exemplo, cair numa armadilha, fazer o inimigo cair numa armadilha de um terreno pantanoso, e você matar o inimigo desarmado, ou fazer alguém de refém para matar o inimigo. Então tem coisas ali que beiram o estranho, né, mas ainda assim é uma guerra, e lutar em guerras humanas, significa que você tá com um objetivo, que é a vitória, e a vitória tem os meios de chegar nela. A gente pode pensar em guerras humanas recentes, tipo a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, teve duas bombas atômicas lançadas em Japão, meio que de graça, para acabar com a guerra, porque senão muitos soldados ainda acabaram morrendo, porque era uma guerra onde os japoneses não largavam osso, os japoneses não estavam largando osso, e não queriam assumir derrota e ceder, enfim. Eles iam gastar muito recurso ainda para vencer a batalha. Eles usaram bombas atômicas. Então, não é soldado isso no caso, né, mas aqui estamos falando de indivíduos e habilidades individuais, habilidades pertinentes e pertencentes à sua estrutura de treino, na sua estrutura de vida, à sua estrutura de psicologia também, porque treinamento exige psicologia. Pensando num soldado clássico contemporâneo, um soldado que sabe atirar, sabe usar faca, sabe se orientar com a bússola em lugares diversos, tem habilidade de sobrevivência, habilidade de eliminação, furtivo, às vezes. Às vezes é um sniper, às vezes é uma infantaria, sim, potente, pluripotente, tipo, faz todo tipo de função. Tanto dirige certos equipamentos, tem alguns militares que podem ser mais especializados na parte técnica, mecânica, ou na parte de, sei lá, engenharia, pode ser também. Tem vários tipos de especializações em soldados que capacitam o soldado para exercer funções pontuais no campo de batalha. Então, como a guerra tem essa habilidade de soldado? Se o soldado, ele é um controlador de, sei lá, até uma torre de comunicação, ou, sei lá, um cara que faz a logística. Tipo, Pazuello, né? É, um cara que é especialista em logística. Ou um cara que é especialista dentro do corpo do militar, em, sei lá, em balística, em, sei lá, mísseis. Ou piloto de caça, ou algo do gênero. Tem os pilotos, tem toda essa galera. É um soldado mais de suporte do que um soldado, no caso, piloto não. Mas tem muito soldado que é mais suporte do que, exatamente, infantaria pura, sabe? No campo de batalha medieval, tinha infantaria, cavalaria, arqueiro, lanceiro, espadachina, mercenários dos mais diversos, pessoas que usavam certas técnicas de combate. Em guerras contemporâneas, tem especialista em certas armas, mas, normalmente, eles são, tipo, forças de infiltração. Pode ser espião, espionagem também, hoje em dia. Então, habilidades e guerra. Habilidade e conflito. No sentido completamente campo de batalha, como a gente entende, por filme de ficção. Ou filme de TV, né? Mas a guerra também tem essa habilidade no sentido de... Por exemplo, você tem uma guerra diária. No seu trabalho. Trabalho. Trabalho, você vai lá, faz a função. É pago por aquilo. Suas habilidades, por exemplo, se for, sei lá, o cara que é desenvolvedor de software. Você faz a programação. Faz direitinho os códigos lá. Se relaciona, às vezes, com o cliente. Faz a página do web, às vezes, tem esse esquema também de web designer. Tem várias funções que dependem da função, mas é um campo de batalha. Se você é um professor que nem eu, o campo de batalha é a sala de aula. É lidar com as diversidades, com os alunos, que têm histórias mais complexas. Cada um vem de uma família diferente. Tem a burocracia da parte de lidar com coordenação, com a direção. Com os documentos que você tem que entregar e preencher no decorrer do dia. Ou do decorrer do semestre, do bimestre. As notas, as provas, a preparação da aula, a sua própria estrutura psicológica. Mas o campo de batalha ali é a sala de aula. Então, tem todos esses detalhes. Detalhes que são fundamentais para dizer o que as coisas são na realidade. E essas capacidades do profissional são testadas no campo de batalha. Se ele é um bom professor, se ele é um bom programador, se ele é um bom soldado. No caso, o soldado aqui no campo de guerra mesmo, ou um soldado que está não na ativa, mas um recruta. Que fez o, sei lá, o treinamento mínimo. Tem essa pegada também de ser reservista. Pode ser também. Mas quando você é chamado para o campo de batalha, você efetiva a função. Logicamente, Star Wars é só campo de batalha. Principalmente o Clone Wars. Mas essa metáfora extrapola. É todo mundo que está fora da sua casa, efetivando uma função na sociedade, está exercendo as suas habilidades como um guerreiro. Como uma pessoa que está batalhando diariamente para ganhar o pão do dia, ganhar o dinheiro, o salário do mês. Então, sim, você está usando as suas habilidades. Se você é um músico numa orquestra, você é um guerreiro de uma orquestra. Se você é um bardo, se quiser também. Se você é um padeiro, você é o guerreiro da padaria. Se você é o policial, você tem uma função mais próxima do soldado. Então, é o guerreiro da patrulha. Algo do gênero. Se você é bombeiro, não é a mesma coisa que policial. Você é o guerreiro que faz os salvamentos, o incêndio, o combate a N coisas relativas. Eu não sei que bombeiro faz direito, mas que bombeiros fazem. Então, cada indivíduo, cada profissão, tem o seu campo de batalha. E a guerra é a luta diária para conseguir que os objetivos do pelotão, ou da profissão, ou de si mesmo, sejam efetivados com o melhor tipo de qualidade. Agora, defender a sua casa, testa o coração da pessoa, ou do soldado. Isso aí é relativo à família. Digamos agora que você não está mais no seu trabalho, que você está na sua casa, com seus filhos ou sua esposa. E seu filho está doente. Tipo, uma doença muito complicada, que exige um tratamento médico muito caro, que exige remédios, exames, equipamentos, e é complicado mesmo. E a chance de morte é relativamente alta, ou de sofrimento. E é o seu filho. Não está testando mais as suas habilidades. Está testando o seu emocional. O coração é a pura resiliência emocional. E as habilidades, digamos, logicamente que no campo de batalha também tem coração, mas as habilidades mais mecânicas é a sua pura capacidade de adaptação, e de sobrevivência. E de cumprir as metas, cumprir os objetivos e, enfim, completar as quests e a missão em si. Mas quando você está defendendo a sua casa, se você é um soldado, num campo de batalha, mas você não está num país estrangeiro. Você está defendendo a cidade natal onde você nasceu. Então você está com as armas na mão, sendo uma espécie de guerrilha ou revolucionário. Pensa agora no lado dos afegãos, ou no lado dos iraquianos, ou dos palestinos, entre aspas também, que estão ali sendo agredidos por um exército inimigo estrangeiro. Ou dos vietcongues. Eles não estavam defendendo com a habilidade. A habilidade também existe. Mas eles estavam defendendo com o coração. Porque é a vida deles. É onde eles moram. As pessoas junto a que eles se relacionam, que eles comem, enfim, e conversam, e convivem. É a vida deles. É a vila deles. É o cotidiano deles. Você não está lutando para defender, ou depender das suas habilidades. Para sobreviver numa guerra estranha e distante. Você está lutando para que você não morra, e para que as coisas que são o centro do seu universo não desapareçam. Isso é uma guerra de guerrilha, de invasão. Então, tudo aquilo que invade a sua casa, seja uma doença no seu filho, seja um estrangeiro dominando o seu país ou a sua cidade, seja alguém destruindo a sua estabilidade e dignidade de trabalho. Entendeu? Por exemplo, você é um trabalhador, e o seu governante destrói com as empresas locais, e você fica desempregado. Isso está te afetando no coração, não está te afetando nas suas habilidades. Você ainda é um engenheiro, você ainda é um técnico, você ainda tem as habilidades. Só que o seu campo de batalha não é mais o campo de batalha externo. É um campo de batalha que tem relação extrema com a sua intimidade. É você mesmo. É a sua vida. É o núcleo da sua existência. Então, defender a sua casa testa o seu coração. E se você é um soldado, e você está defendendo a sua cidade natal, a sua família, às vezes, ou algo do gênero, você está sendo invadido por um país estrangeiro, no caso de soldado e guerra e tal, não é mais as técnicas. Não é mais o seu treinamento. Não tem nada a ver. Isso aí é secundário, é importante, mas é secundário. O que importa é, você precisa defender. Não interessa. Você precisa proteger. Se há o seu filho doente, você precisa do dinheiro. Se ele precisa dos exames, você precisa do dinheiro. Se é o parente, não o filho, mas mãe, pai, é o seu coração. É o que está sendo testado. É o seu emocional, a sua psicologia, mas, acima de tudo, a sua alma que está sendo testada. Então, essa frase é muito isso. Ela pode extrapolar o campo de batalha, no sentido não do campo de batalha clássico, como eu falei, guerra de verdade, mas da guerra do dia a dia. A sobrevivência do dia a dia. Quem já passou fome aqui, sabe o que é testar o coração. Passar fome. A família está em fome. A família está em dificuldade. Quem mora em um lugar periférico, longe do centro, não tem dinheiro para o transporte, não tem trabalho, não tem dignidade, não tem saneamento básico, está com o coração sendo testado diariamente. Eles são guerreiros, são pessoas, são combatentes e sobreviventes. Eles não tragam armas, eles não têm revólveres, fuzis, eles não têm uniforme, mas eles são as pessoas ao nosso redor. Essa frase é muito nisso, é muito você entender o contraste entre um soldado que está num campo de batalha mais clichê e digamos comum ou o dia a dia, a vida cotidiana e a sobrevivência no dia a dia de pessoas comuns lutando pela sua casa, pela sua família. E também quando a família está estável, o salário é bom, lutando num outro campo de batalha que aí é o ego, é a competição, é sei lá, N outras coisas que tem a ver a cada campo de batalha externo para além do lar, para além do coração, para além do núcleo essencial da vida, que é o emprego ou a vida social ou, sei lá, você, por exemplo, passa num vestibular e está cursando medicina. Seu campo de batalha é a faculdade, está testando as suas habilidades, você lê bem, você entende bem, você efetiva bem as provas, as avaliações, os trabalhos, esse é o campo de batalha. Então, essa metáfora é o combatente ou o combatente é aquele que está na disputa, que está sofrendo e, enfim, exercendo transformações em relação à sua própria vida, mas essa vida pode ser uma vida secundária, mais circunstancial, mas uma camada extra, que seria para além do coração. E o coração, o coração é o núcleo, é a essência, é o essencial mesmo, é a família, é a sua vida no limite do que é necessário. Assim, é bem isso, nessa frase. Tentando fazer as palavras fazerem um pouco mais de coesão aqui, mas é bem isso. Tudo que é secundário é a camada externa e o coração é aquilo que é imprescindível, insubstituível. E o soldado luta nesses dois campos de batalha. Claro que um soldado que está muito longe de casa, ou que está muito, a casa dele é muito estável, muito tranquila, muito segura, ele tem muito mais o foco dele no campo inimigo, que é os desafios, que são os objetivos no combate no terreno externo, e não no terreno interno. Mas, por vezes, também acontece do terreno interno estar ameaçado. E quando o terreno externo cai, a última linha de defesa é a sua própria vida, e é o terreno interno. Então, caiu o muro mais secundário, que é o seu trabalho, que é a sua faculdade, o que sobra é a sua essência, que é a sua própria sobrevivência, dignidade e sobrevivência dos pessoas que moram ao seu redor, que é o coração da sua vida. Então, é mais ou menos isso. Essa foi a frase de Star Wars, fase de 3, terceira temporada, boa frase. Eu estendi um pouco mais ela porque eu queria debater com mais ênfase nisso, mas talvez não tenha sido tão inteligente ter estendido ela demais. Perdão por isso. Mas é isso aí, pessoas. Até mais. Tem uma próxima frase de Star Wars e aforismo do episódio 4 da terceira temporada. Falou, Zay.